O grande diferencial da ferramenta é você conseguir dar a informação ao mesmo tempo para várias pessoas. Olá, eu sou o Alessandro Leal, diretor de negócios Google for Work aqui no Brasil. Estamos hoje com o case Seguros Unimed, que está implantando o projeto Conectividade, que tem o Google como a chave para essa implementação. O projeto surgiu a partir de um reposicionamento da marca, que hoje assina Conectados para Cuidar de Você. Bom, a Seguros Unimed é a seguradora do sistema Unimed. Hoje nós temos 6,7 milhões de clientes espalhados pelo Brasil. Nós temos 25 escritórios regionais e 1.300 colaboradores. E a gente, só de olhar a parte de e-mail, para nós já foi uma grande mudança. A gente viu que a gente ia ter um monte de ganho com isso. No caso da Seguros Unimed, aconteceram várias iniciativas diferentes do padrão. No primeiro dia do Go Live, vocês tiveram apenas 38 chamados registrados, ou seja, 3% só do total de usuários. O grande diferencial do Google que eu vejo é permitir que todos os elementos do Google Apps, e não apenas o e-mail, estejam disponíveis no dispositivo móvel. Ou seja, é o fato da pessoa estar em qualquer local e iniciar uma videoconferência, ser convidada e participar de uma videoconferência, poder assistir uma apresentação que está sendo compartilhada. É exatamente a reformulação de como a estratégia da companhia chega para toda a sua companhia, independentemente de onde ela estiver. Eu acho que a gente poder ter a pessoa, a qualquer momento, de qualquer lugar, participando, apresentando, fazendo essa interação com as demais, isso é bem legal.